E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games. Bom, estamos de volta com o nosso simulador de ônibus que o pessoal gostou no canal, né? Vamos dar continuidade aí na nossa viagem pra gente descobrir o mapa aí. Olha o mapa aqui. Bom, quem está acompanhando a série viu que a gente começou aqui debaixo de Mushin, né? E subimos, tá? Passamos por aqui, viemos por aqui, Numberg, aí paramos aqui, justamente onde eu estou, tá? Então a galerinha pediu pra mim fazer uma viagem mais longa, né? Então o que eu fiz? Eu peguei uma viagem pra Frankfurt e de Frankfurt a gente vai até o aeroporto de Frankfurt. Beleza? Bora nessa então? No decorrer da viagem vou estar colocando uma ideia nos comentários que vocês deixaram no Twitter, no Facebook, fazendo pergunta. Eu vou tentar responder, beleza? Então vamos lá então. A primeira é o seguinte, teve gente que deixou no comentário falando que pra tirar o ticket e prestar atenção é sobre o ticket. Eu vou estar explicando isso aí agora. A gente chega aqui, ó, clica com o botão direito. Ele vai pedir pra fazer o login. Se você não fizer o login, não tem como tirar o ticket. Pra aparecer essa tela aqui, é só você apertar. Deixa eu sair daqui. Opa! Eu acho que não vai deixar sair. Aperta P. Ele não vai deixar sair enquanto fazer o login. Deixa eu fazer o login. Apertando o P, você entra nessa tela e sai dessa tela, tá? Então deixa eu fazer aqui passageiro. O nome dele é Miro Bayer. Deixa eu ver aqui. Miro, Miro. Ó, não tem o nome dele aqui, ó. Tá vendo, ó? Não, tá aqui, ó. Miro, Bair. Beleza. Então a gente vem aqui e dá um check-in nele. Se a gente apertar o P, galera, ó. Aparece essa tela. Aperta o P, some a tela. Beleza? Sobre o check-in, conforme eu falei. Você chega perto aqui. Aperta o botão direito do mouse. Esquerdo do mouse. Vai aparecer essa telinha aqui pra dar o check-in. Você tem que vir aqui em passageiro, tá? Que é passageiro. Vai aparecer o nome. E você tem que confirmar esse nome com o nome da lista. Tem que ver se o nome dela tá na lista, tá? Que se não tiver aí, você clicar em acerto. Quem tá assistindo a série aí, viu que eu tava fazendo isso aí. E às vezes aparecia assim, ó. Check-in inválido. Significa que ela tava indo, querendo ir pra uma cidade que eu não vou passar, tá? Então dava check-in inválido. Isso tira a experiência, tá? Você perde experiência nisso. Então é bom sempre tá confirmando, ok? Essa era uma dúvida do pessoal sobre XP e check-in inválido. Por que dava check-in inválido? Beleza? Então vamos dar um acerto aqui. Vamos embarcar todo mundo rapidamente aí pra gente não ficar enrolado aqui. Vamos nela aqui. O nome dela é... Razal, Razal, Razal. Tá aqui, ó. Beleza. Vamos dar o check-in. Vamos no tio... Olha o louco. Irmão gêmeo aqui, ó. Jonas. Jonas Frey. Jonas Frey. Olha lá. É Jonas Frey e Jonas Schneider. Vamos ver se o Jonas Schneider é o irmão gêmeo dele. Vamos ver. Não é, não é. É Eliano isso aqui, ó. Vamos ver aqui. Eliano, Eliano. Ó, o Eliano não tá aqui. Você tá vendo, ó? Viu, né? Olha lá. Eliano Vogeler. Ó, não tá aqui, ó. Eliano Vogeler. Você tá vendo? Por que que não tá aqui? Porque ele vai querer ir pra outra cidade, ó. Saca só. Depois da... Ó, ele tá querendo... Linha tal. Check-in. Informação do passageiro. Informação. Por que que ele não tá ali na lista? Ó, ele não tá na lista. Eu vou... Eu vou clicar em acertar só pra vocês verem se é outra cidade que ele vai querer ir e vai dar errado. Quer ver, ó? Vocês viram, né? Ó, acertar. Ele não tá aqui. Se ele quiser ir pra mesma cidade que a gente tá indo a passagem vai ser vendida. Ó. Viu só? Passageiro, ticket e inválido. Nisso aqui eu perco XP. Entendeu? Então, quer dizer, se ele não tá na lista você tinha que clicar no X vermelho. Beleza? Então, tá explicado essa parte aqui, né? Pra você ganhar mais experiência. Vão ver a tia? Ó, essa tia não tem a passagem porém, ela tá querendo ir num lugar onde a gente vai passar. Então, a gente pode fazer... Vender uma passagem pra ela aqui, ó. Frankfurt, aeroporto. E dar o check-in. A gente pode vender uma passagem pra ela. Entendeu? Aí, ó. Foi vendido. Vamos ver o irmão gêmeo dela aqui. Alexia. Alexia tá aqui. Beleza. Beleza. Tá liberado. Vamos ver o outro. Meli. 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 Tá aqui. Beleza. Tá vendido. Vamos ver o outro aqui. Ó, outro, ó. Vamos ver o nome dele. Jonah. Ah, o Jonah tá aqui. Beleza. Beleza. Vamos ver o outro. Phil. PH se transforma em F. Phil. Tá aqui, ó. Beleza. Vendido. Vamos ver o outro. Esse tio aqui não. Aqui. Quem que é esse aqui? Azade, Azade, Azade. Ó, Azade não tá aqui, ó. Ou tá. Tá aqui, ó. Beleza. Pode vender pra ele. Tem mais um aqui. Ei, tio. Ó, ele tá querendo pro... Pra o aeroporto, ó. Podemos vender a passagem pra ele. Frankfurt Aeroporto. Check-in. Beleza. E... Vamos ver essa tia aqui. É a última. Beleza. Só dá um acerto aqui. Beleza. E esse cara aqui foi o que a gente tava com a passagem válida perdendo essa experiência. Vamos fechar todas as portas entrando no ônibus. Deixa eu ver se essas portas aqui tá abertas. Opa! Quase fui atrapela pela... Beleza. Tá aberto. Vamos entrar aqui então. Vamos apertar 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fechou todas as portas. Uma coisa legal que a galera deixou aí nos comentários pra mim é assim, Jean, antes de você começar a viagem, liga tudo. Então, vamos lá. O que que é ligar tudo? Vamos ligar o ônibus, lógico. Vamos voltar aqui. Ué, não tá no ponto morto? Deixa eu ver. Não. O ponto morto é aqui. Aí. Ligamos o ônibus. A gente vai vir aqui, galera. Aqui, é isso que a galera falou. Liga o Wi-Fi. Liga a luz do banheiro. Liga lá o painel lá atrás. Liga o ar-condicionado. Deixa em... 23 graus. Se eles reclamarem de frio, aumento pra 24. Se eles reclamarem de calor, abaixo pra 22 ou 23. Isso que a galera falou. Pra gente não ficar parando no meio do caminho, beleza? Então, obrigado aí pela sugestão de vocês. E outra coisa também que eu tava prestando atenção, a galera tá falando que eu tava viajando com a câmera torta, assim, ó. Então, toda vez que eu for tentar olhar do lado, eu vou apertar o número 2 pra câmera ficar reta, beleza? Então, vamos lá, então? Que a viagem agora vai ser meio longa, hein? Ok? Tudo certo? Vai ter mais coisas que eu vou estar falando aí no decorrer. Soltar o freio de mão. Colocar a primeira. Vamos dar seta. E vamos nessa. Bom, antes de começar, já começando, ó. Eles estão reclamando que tá muito frio. Então, eu arrumei um botãozinho aqui que a gente aumenta a temperatura. Então, vamos aumentar a temperatura ali, ó. Ó, aumentando pra 24 graus ali, tá vendo? Tomara que ele nos reclama. Bom, antes de começar a gameplay, conforme eu falei, já começando, já vou deixando meu forte abraço a todos vocês que vêm acompanhando o canal, deixando o seu like marotão aí, compartilhando o vídeo com os amigos nas redes sociais. Meu, muito obrigado. Vocês não sabem como é importante isso que vocês fazem para o canal, tá? Compartilhar, deixar o seu like é muito, muito importante, galera. Então, eu tenho só que agradecer vocês, beleza? Bom, vamos lá. E lembrando a galera aí também, quem tá chegando agora no canal ou quem já é do canal, ó, estão reclamando que agora tá muito quente. Então, vamos... Ih, começou a chover. Tá muito quente. Então, vamos... Diminuir. Deixei em 23, ó. 23 graus. Lembrando a galera aí, quem tá chegando agora no canal ou se você já é do canal e não tá sabendo, dá uma olhadinha aí no nosso canal aí sobre o vídeo da Meu Setup Mega Rifa, tá? Onde a gente vai tá fazendo uma Mega Rifa aí. Dá uma olhadinha lá, participa aí, quem sabe você tem sorte e ganha aqueles prêmios que eu tô fazendo sorteio, tá? E outra, também pra ajudar o nosso canal aí, beleza? Então, eu ajudo vocês e vocês também me ajudam, ok? Bom, agora vamos partir pro jogo. Galerinha, eu tava falando que o jogo tá incompleto, que a experiência não tava subindo. É... Lá no final do vídeo, eu vou tá mostrando pra vocês que a experiência tá normal. Eu acho que eu já tô no level 4 e vou tá mostrando pra vocês, tá? A única coisa que eu concordo com vocês é que o jogo, conforme eu falei na primeira gameplay, tá falando que eu tô devagar, tem que andar 60, então vamos dar uma tuxada. É... Conforme eu falei pra vocês, o jogo foi lançado, mas ele foi lançado incompleto, tá? Tem muita coisa ainda que eles vão fazer atualização, vão colocar dentro do jogo, pode ter certeza disso, tá? Então, se você gosta de simulador, principalmente de ônibus, e tá afim, pode comprar que você não vai se arrepender, tá? Porque o jogo não é só isso aqui, não. Conforme eu falei, vai ter muito mais coisas que vai ser acrescentado aí dentro do jogo, tá? Uma coisa bem bacana vai ser a libração pra colocar mods, tá? Então, se eu fosse você, eu não ficava de fora dessa, não. Vai que o jogo sobe de valor. Eu acho que tá 69 ou 65 reais em si, não sei. Vai que quando ele tiver mais coisa no jogo aí, dá aquela aumentada. Aí você fica chupando o dedo, né? Então, se eu fosse você, eu não perdi a tempo, não. E lembrando a galera aí, prestar atenção quem for fazer a compra, lá na Steam fala sobre os requisitos do computador. Preste atenção lá, porque o que eu tô recebendo de mensagem que a galera tá comprando e tá falando que tenta abrir o jogo e fica em tela preta, não tá escrito no GB, cara. Aí eu pergunto qual que é a configuração do computador, ele fala a configuração e a configuração não tem nem o mínimo do requerido, tá? Então, presta atenção na hora de fazer a compra lá nas configurações do PC. Beleza? Lembrando a galera aí que comprou aí e não tá rodando, você pode devolver o jogo pra Steam. Você é reembolsado, fica como dinheiro na sua carteira, mas você não pode ter duas horas de jogo, certo? E os carrinhos então, olha só pra você ver, cara, o que eles estão fazendo aqui. Essas coisas que eles vão arrumar, bugs, né? Vão acrescentar mais coisas, vão arrumar os bugs. Deixa eu ir, eu vim aqui. Torcer que eu não entro ali, né? Ou eu vou, eu vou entrar. Deixa eu baixar aqui porque, opa, vou ter que entrar aqui. Ó lá, foram, foram, um se arrastando no outro, ó. Carrinho meio louco, mano. Ó o sol, cara. Ah, vou bater. Ó lá, o carrinho andando certo, o outro vindo pra cá, vai vendo. Ó, 80 caindo por hora. Então, tá explicado sobre o jogo, então, fica esperto, beleza? E, amanhã, sai vídeo aí da explicação de como configurar o seu G27 que ainda no jogo, com a galera que comprou e tem G27, tá tendo dificuldade e realmente é uma coisa meio chata de configurar o G27 nesse jogo, tá? Então, amanhã sai o vídeo. Ai! Ó, eu fico prestando, nossa! Eu fico prestando atenção ali, tava prestando atenção ali e o caminhão entra na minha frente, cara. Ah, mancada. ó lá, eu fico prestando atenção nesses dois carrinhos, um beijando o outro ali. Acabei batendo o caminhão e fui tentar dizer, bati no outro. Ó, tá falando que eu tô muito devagar. Tô tentando entrar aqui, tio. Ó o sol, cara. Quase bati ali no no pauzinho. Ai, vai ter que virar aqui. Ó, parou de chover, já tá raspando o limpador na... Ah, entrei na terra. Veículo em off-road na... Não pode entrar na terra que desconto. Tudo isso que parece em... em vermelho ali, galera, desconto XP seu. Quando você bate, quando eu coloquei o pneu na terra, saí do asfalto, tudo isso desconta XP de você. Então, voltando aí, né, tava tendo bastante pedido pra fazer vídeo ensinando como configurar o G27. então, amanhã sai vídeo ensinando aí vocês, beleza? Fica ligado no canal. Ok? Vai, fi, abre. Aí. Aqui. eu coloquei pra ir em Frankfurt e depois ir para o aeroporto. Eu tô indo direto para o aeroporto? Ou eu fiz ao contrário? Mandei ir para o aeroporto pra depois ir para Frankfurt? Eita! E agora? Não, aqui é Frankfurt. Tem que andar 70 km por hora dentro da cidade. Outra coisa que a galera tava reclamando. Eu concordo também, né? Não é que o jogo tá mal otimizado. O jogo tá pesado, né? Por isso que exige um computador bom pra poder rodar. Mas a galera tava reclamando que tá dando muito drop frame. pra mim não dá muito drop frame, tá? Dá mais quando a gente chega na cidade. Que nem quando eu acabei de entrar aqui na cidade aqui o meu FPS caiu pra 30. Caiu pra 25. Eu jogo ele em torno de 50, 60 FPS. Então tá tendo uma caída, tá? Isso é verdade. Eles precisam dar uma ajeitada nisso aí. Tá muito pesado a cidade. Ó, agora caiu pra 20 FPS. Então por isso fica dando uns drop frames aí, né? Mas com certeza eles vão arrumar isso aí, galera. É impossível um jogo tão bacana desse jeito e os caras deixar haver navios, né? Eu acho que não. Primeiro que senão eles perdem crédito na Steam, né? Acaba ficando mal falado, ninguém mais compra jogos da produtora. segundo que é lançamento eles com certeza não vão parar por aqui, ué. Quem comprou o jogo vai lá na Steam tem o menuzinho lá que do lado direito aonde tem o website o site deles tem o fórum dá uma olhadinha quem manja dos ingleses, né? Participar do fórum só pra vocês verem o que que eles pretendem trazer aqui pro jogo vira não tio vira não o semáforo vai fechar ó eu vou passar hein eu tô andando muito rápido vou tomar mais mais uma advertência aqui não quero né senão vou acabar perdendo XP pegando semáforo todo aberto ó abre semáforo abre nossa que maravilha que maravilha ah fechado pegamos semáforo fechado ó no começo a galera começou a reclamar do ar mas a gente chegou num bom senso ali né ninguém reclamou da luz do banheiro tranquilo foi mais aquela batida mesmo né sacanagem vai fazer o que né será que liberou pra mim também que se amar foi aqui três tempos liberou vamos cair pra cá deixa eu ver se dá pra ver no retrovisor certinho outra coisa também que eu acabei esquecendo mostrar pra vocês se eu apertar ctrl tab aparecem essas opções aqui ó onde eu posso colocar os retrovisores tá vendo ó depois eu aperto ctrl tab de novo sai só que fica meio sem simulação tá vendo o retrovisor fica parado ali ó só que o retrovisor daqui é melhor do que do ônibus tá ele é bem mais nítido ó eu vou virar aqui pesa mais o jogo lógico né que você tá usando mais retrovisores todo mundo tá ligado que retrovisor nenhum jogo é muito pesado né tem que ter um computadorzinho bom que ele reflete duas vezes o seu cenário né eu já expliquei isso aí no ETS2 então fica complicado imagina se eu colocar isso aqui ó tudo isso aqui de espelho olha só pra você ver quantidade de espelho dá pra ver até a calçada lá aí você não sai do lugar mesmo vamos tirar tudo aqui aí beleza certo só só mostrei pra vocês verem que tem mais recursos dentro do jogo aí né quem tem um computador da NASA né ó jogar com tudo ativado quase batia segura beleza bom era isso eu acho que não tem mais nada que a galera tava deixando de pergunta pra mim se você não segue a gente aí no Twitter no Facebook tá na descrição do vídeo aí no nosso Twitter no nosso Facebook né onde eu coloco as notícias você fica ligado de tudo beleza beleza vou ter que parar no ponto aqui aqui é Frankfurt ok como eu já fiz uma viagem pra cá eu já descobri essa cidade tá vamos abrir vamos abrir vamos abrir tudo aqui vamos lá tirar o tique da galera vai descer o pessoal aí pegar a mala sai vazado e vamos tirar o tique de quem vai pra lá com a gente né vamos ver onde você vai tio passagem Hugo beleza e você tio é Juliano vai também beleza quem que é esse aqui Carlo também vai beleza essa aqui Michelle também vai beleza esse aqui passageiro Peach o Peach também vai e faltou uma mulher eu acho que deve ser essa aqui quem que é essa aqui Milana Milana ok e o cara que tá com a bolsinha ali não vai porque ele acabou de descer ele ficou parado aqui então se embora né sentar aqui vamos aqui ligar o ônibus né primeiro deixa eu tá no ponto morto ligamos 6 5 4 3 2 1 vamos dar seta e vamos nessa né já tá primeiro aqui tio não vai deixar de sair né é uma coisa que eles vão ter que arrumar ainda fazer os carrinhos respeitar o a iluminação né a seta pra onde você tá indo eles deixarem você passar né e isso eles não tão fazendo ainda vou tentar sair meio rápido aqui aí ó sair na frente do tio bom como aqui é demorado a saída galera eu vou dar uma pausa no vídeo assim que eu tiver lá na rodovia eu volto porque vocês viram a entrada eu vou pegar o mesmo caminho pra sair tá então a hora que eu tiver lá na rodovia eu volto beleza segura as pontes aí bom tamo de volta aí acabamos de sair da cidade aqui ó isso aqui é a saidinha deixa eu ligar o farol agora né farol alto vai vendo ó tá falando que eu tenho que andar mais eu tô andando muito rápido é 50km por hora aqui vai passar por 70 agora 100 beleza demorou pra mim sair da cidade muito movimento vai ok 48km pra gente chegar ali no aeroporto né de Frankfurt é uma coisa também que os amigos um dos meus amigos que mora aqui perto de casa que acompanha o canal falou eu acho que deve ser desse jeito na Alemanha né tá falando que eu tô muito devagar tem que andar 100km por hora falou que ele achou estranho que na cidade os carros em vez de ficar na rua estacionado eles ficam em cima do em cima da guia eu acho que é o estilo da Alemanha né galera dependendo da cidade não sei não sei se eu tô certo se eu tô errado alguém já foi pra Alemanha aí eu acho que deve ser assim lá né algumas cidades carro parado em cima da calçada pra dar espaço na rua ó 36km vou manter sempre essa mão aqui que a gente vai ter que sair né opa pra cá já é isso por enquanto de boa tudo tá show nossa vou ter que sair aqui os carrinhos estão devagar olha rapaz não é legal fazer isso aí né mas eu tive que fazer o jogo tá bacana eu quero ver as outras cidades como é que estão né a gente tá conhecendo cidade por cidade tá galera quem tá acompanhando a série aí não entra tio quer ver ó viu só você viu que eles não respeitam eu tava na minha mão ele tava entrando ele tinha que dar seta não deu seta né e acontece aí ó eu acho que eles tem que arrumar o tráfego deles cara o aí o aí 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 do tráfego tá meio complicado eu tô na minha rodovia você acha que eu tinha que parar pra ele entrar eu tô numa rodovia que anda acima de 100km por hora você acha que eu vou frear ali pra ele entrar o errado é ele não sou eu acho que aqui vai dar uma queda de drop frame né porque a gente vai entrar dentro da cidade no caso é o aeroporto vamos dar seta aqui vamos olhar do lado pra ver ó vem vindo o carro ó esse tá me opa não respeitou 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 esse respeitou minha seta ó aquela queda de drop frame aí ó 30km por hora vai vendo tem que passar devagarzinho essa lombada senão dá dano aí você fala assim dá dano nada dá dano sim quer ver eu acho que deve ter mais uma aqui que eu falei que eu já vim pra cá ó vou passar com tudo ai o carro eu ia passar com tudo né aí ó já passei ó veículo off road tá vendo ó mais uma quer ver ó esse não deu chegamos então paramos aqui vamos desligar o motor eu acho que desligar o motor acho que não vamos abrir tudo aqui beleza os andantes saíram aí ó já saí tropelando tudo e já Elvis tá agora vamos lá vamos entrar aqui ó saiu todo mundo saiu olha só pra você ver uma coisa aqui 6 5 4 3 2 1 experiência quem falou que não tava correndo experiência então agora você aperta o P P de pato aparece essa tela nessa tela você sai aqui logo de sair agora vai dar tudo que você fez na viagem contando a experiência ó 300 nossa tem que ter o 3 você ganhou 336 de experiência total de experiência que eu tenho 3.439 e aqui mostra que a gente carregou 18 passageiros 2 tickets não sei o que que é isso aqui é um check-in válido ó daí a gente perdeu menos 5 de experiência é 3 paradas entendeu não parando pra abastecer né tá tudo aqui ó os serviços ó mostra tudo o serviço 96% do ar-condicionado porque eles reclamaram duas vezes o clássico aqui eu bati duas vezes ó tá vendo então tudo é contado aqui a experiência é pouca pode ser pouca agora porque são poucas coisas que tem dentro do jogo a partir do momento que o jogo for completão com certeza os pontos de experiência vai subir pra gente atingir as coisas aí pra gente poder liberar tá beleza fica assim vou dar um continue aqui então já sabe quem curtiu o vídeo aquele joinha compartilha o vídeo favorita o vídeo pra ajudar aí o nosso canal se você não for inscrito só clicar no botãozinho abaixo aí ó pra tá se inscrevendo e tá acompanhando o canal beleza próximo vídeo ensinando a configurar o G27 valeu forte abraço fui